É justamente por conta dessas cenas aqui que a múmia chamada Joe Biden vai ter uma séria dificuldade em conseguir reeleição nos Estados Unidos se é que o próprio Partido Democratas vai aprová-lo. Então eu vou compartilhar aqui com você. Antes de tudo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar um like no vídeo. Meu nome é Marcos Eduardo e eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Então uma cena que rolou por esses dias foi essa daqui que é bem clássica do Biden. Bom, veio um cara lá pousar de paraquedas, Biden olhou o paraquedas e de repente ele meio que se perdeu na missão, começou a sorrir. Vou até puxar o vídeo mais pra cá pra vocês verem direito. Ele começou a sorrir, mas olha, ele foi pro lado contrário. Ele começou a andar pro outro lado. Ó, jóia pessoal, jóia. E ele esqueceu totalmente, daí apareceu a moça aqui. Que então falou, Biden, é pra cá Biden. Daí ele olhou, mas ele começou a ficar meio perdido, olha só. Ele meio que tá olhando pro nada. O Macron tá olhando pro lado, ele tá olhando pro outro lado. Então você pode ver que realmente o Biden deu um sinal muito estranho, né? Peraí, o que tá acontecendo aqui? Não entendi nada. Eu acho que até o pessoal orienta ele talvez a usar o óculos pra não ficar com tanto assim essa cara de perdido que ele tem, né? Mas você pode ver que ele virou uma estátua. Ele ficou imóvel ali. E fora isso, tem vários outros vídeos também do Joe Biden que ele mostra esses sinais de fragilidade intelectual, né? O Macron aqui, como você pode ver, eu acho que ele até tentou dar uma disfarçada e tal pra não ficar feio. O pessoal foi mais pro lado do Biden, né? Todo mundo assim, pra dar aquela disfarçada, né? Pô, não vamos apontar o Biden aqui como louco, né? Ele é, mas vamos tentar dar uma disfarçada e tal. E existem vários vídeos na internet que justamente mostram o Biden cumprimentando pessoas que não existem, Biden tropeçando. Inclusive, eu tenho aqui, olha isso daqui, eu acho que é um dos mais famosos. Tá o Biden aqui subindo, ó, vamos lá. Ele tá subindo aqui a escada e de repente ele cai uma, duas, três vezes seguidas, né? Esse é o mais conhecido. Daí depois, beleza, ele segue viagem, consegue subir e tudo mais e chega lá em cima, sinal de continuidade. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E entra no avião, né? A gente tem também um outro vídeo que eu tenho salvo aqui, ó. Também o pessoal já sabe que o Biden tem os problemas com escada, né? Ele pegou e deu uma quedinha também, chegou lá, né? Também fez sinal, não, tá tudo bem. Falou aí, pessoal, até mais. Então, por conta disso, estamos vendo aí vários sinais de fragilidade intelectual, melhor dizendo, fragilidade psicológica do Joe Biden. Isso já tá há muito tempo se arrastando. E vejam só, né, obviamente que o pessoal, a sua assessoria e tudo, eles devem fazer o máximo possível pra acobertar tudo isso, né? Porque não é legal um presidente de uma nação ter uma aparência como essa. Querendo ou não, um presidente, ele não é só o líder máximo instituído pela democracia de um país. Ele também é um símbolo e é isso que nós vemos, por exemplo, quando... Então é muito estranho, né, a gente olhar pro Biden, porque quando olhamos pra ele, nós vemos uma fragilidade muito grande e muitas vezes o norte-americano, ele não se sente representado dessa maneira. E daí, por conta disso, é claro que quem é de esquerda e está totalmente decidido, ele vai continuar votando no candidato que o Partido dos Democratas indicar, né, independente de quem seja. Mas é o cara que já tá, ó, tá todo mundo aqui pro canto. Daí o Biden começa a dar os devaneios, todo mundo percebe e começa a disfarçar aí pro canto junto, né? Mas, então, o pessoal vai continuar apoiando a esquerda. Mas quem tá no meio do caminho, ou só um pouquinho pra esquerda, tá mais pro meio do caminho, Muitas vezes ele vai preferir um presidente mais firme, como o Trump, justamente por conta da imagem que isso passa, né? O Trump, em alguns momentos, ele chega a ser grosseiro, ele chega a ser meio estúpido, mas é melhor, é uma imagem muito melhor, né? Então, assim, muitas pessoas talvez queiram ter uma imagem mediana, né? Ah, o fulano de tal é uma pessoa que é legal e, ao mesmo tempo, é uma pessoa íntegra, né? Talvez essa seja a imagem que muitas pessoas queiram ter, né? Elas querem ser vistas assim. Só que também tem a possibilidade de você ser visto como uma pessoa intelectualmente frágil ou psicologicamente frágil. Então, entre se mostrar uma pessoa frágil psicologicamente ou mostrar-se uma pessoa ríspida, porém com uma sanidade robusta, É muito melhor você optar por uma pessoa que tem a sanidade robusta, mesmo que ela seja grosseira e, às vezes, até meio estúpida, né? Então, por conta disso, a galera lá nos Estados Unidos que tá no meio do caminho, Talvez realmente venha preferir o Trump, que mostra uma plena atividade intelectual, psicológica, ele tá bem pra caramba, né? Teve até uma cena recentemente dele, acabei de achar aqui, ó, você pode ver. Essa daqui é bem interessante, novamente eu tô na frente, mas eu vou deixar assim menor, então, ó. O Trump tá chegando e, de repente, opa! Né? Olha só. O pessoal faz um comparativo, de um lado o Biden e do outro lado o Trump, né? O Trump simplesmente, ele chega e, como ele é pra ser o representante principal da coisa toda, Ele passa na frente e empurra quem for necessário pra ficar na frente. Porra, meu, eu que sou o líder do negócio, eu que tenho que ficar na frente, eu que tenho que me apresentar, É óbvio isso, o que você tá fazendo aí na minha frente? Ele força a passagem e vai mesmo, eu sou o líder, ele tá se impondo. E isso é necessário pro líder de uma nação, isso é necessário pra quem assume um cargo de liderança. Né? O pessoal aqui levou na esportiva, o pessoal deu risadinha e tudo aqui, mas ó, chegou, opa! Ó, queixo pra cima é sinal de superioridade, foi isso que ele quis mostrar, realmente. Ele puxou o cara dando um sorriso? Puxou. Mas, ele fez a grosseria dele. E, nesse caso, ele poderia ter feito diferente. Primeiro chamado, cara, opa, dá uma licencinha aqui. Não, mas ele pegou e puxou e saiu fora, e é isso mesmo, tá ligado? Olha lá, sou, sou o líder máximo da galera que tá aqui, eu sou o alfa, né? Então, ele mostrou aí a sua superioridade. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais. E aí E aí